no rio primeira cria, 11 horas da manhã, está tudo cheio e vem outra troça diferenciada justiça de gesto no rio 4 dentro de leite também de ovilha, também de ovilha, recém-chegada de ovilha também, 2019 isso é 11 horas da manhã, sábado 11 horas da manhã também de ovilha, 2019 segunda cria essa dispensa comentário coisa importante todo recém-chegada 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 ver que coisa mais linda aí ai 3 novilha aqui que se dispensa comentário que são uns troços que eles mesmos se apresentam ver que coisa mais linda aqui é suposto ao mais perfeito do mundo o girolande perfeito é esse aqui viu